O orçamento do Estado é um documento de máxima importância para a gestão do país. Mas em que consiste o processo orçamental que decorre durante cerca de dois meses no Parlamento? Nesse período, o documento sofre várias alterações em consequência dos debates em plenário e nas comissões. São ainda introduzidas propostas de alteração pelos deputados. Mas como é organizado o calendário do orçamento do Estado? O processo inicia-se com a entrega da proposta de lei na Assembleia da República pelo Ministro das Finanças ao Presidente da Assembleia. Admitida pelo Presidente do Parlamento, é distribuída aos deputados e publicada no Diário da Assembleia da República. A proposta é depois remetida à Comissão de Orçamento para a elaboração de relatório e às restantes comissões para aparecer. Posteriormente, o Ministro das Finanças apresenta a proposta na Comissão de Orçamento. Segue-se a apresentação do Orçamento da Segurança Social pelo Ministro que tutela esta área às Comissões de Orçamento e Trabalho. O Orçamento é então discutido e votado na Generalidade, em plenário, onde são debatidos e votados os princípios e as disposições gerais. Após a aprovação na Generalidade, tem lugar a apreciação mais detalhada da proposta, ou seja, na especialidade. Durante as duas semanas seguintes, são realizadas audições aos Ministros responsáveis pelas várias áreas governativas, assim como a outras entidades em reuniões conjuntas da Comissão de Orçamento com cada uma das comissões especializadas nas diferentes matérias. Neste período, os grupos parlamentares e os deputados podem apresentar propostas de alteração à iniciativa. Segue-se a votação na especialidade, isto é, artigo a artigo, a linha a linha, feita em comissão, mas também em plenário, nas situações em que a matéria em discussão o exija. A proposta é depois submetida à votação final global em plenário, para aprovação do diploma, com todas as alterações introduzidas durante o processo. Seguida, a redação final do texto é fixada pela Comissão de Orçamento. O texto é então publicado no Diário da Assembleia, como decreto, e enviado para o Presidente da República, que tem a palavra final. Após a promulgação do Presidente, tal como qualquer outra lei, o Orçamento do Estado tem de ser publicado no Jornal Oficial do País, o Diário da República. Agora que já sabe como é aprovada a proposta do Orçamento do Estado no Parlamento, saiba também que a Assembleia da República tornou conhecimento sobre este processo acessível a todos. Este é o único processo legislativo totalmente desmaterializado, em que toda a informação está sempre disponível e atualizada no site do Parlamento, das votações às propostas de alteração, passando por vídeos, mapas setoriais e outros conteúdos. Acompanhe o Orçamento do Estado e consulte o calendário em parlamento.pt. Acompanhe o Orçamento do Estado e vigilante. Acompanhe o Orçamento do Estado e wezão? Acompanhe o Orçamento do Estado egov sincerely.